Uma palavra para a terceira intervenção desse seminário, o jornalista Mauro Santayana. Eu quero agradecer ao senador Requião, que me convocou mais pela amizade do que pela qualquer coisa que eu possa acrescentar a esse encontro de hoje. Hoje, quero agradecer também e quero mostrar a minha satisfação de estar ao lado de dois grandes intelectuais brasileiros. Não é o meu caso, eu sou apenas um jornalista e observador dos fatos. Eu quero começar, vou tratar dos três assuntos, mas gostaria de começar com uma reflexão sobre a América Latina. Agora, a América Latina é a mais extraordinária, eu não digo a América Latina, a ocupação da América, mas, sobretudo, da América do Sul, foi a mais extraordinária das aventuras do homem. Se a gente pudesse mandar uma nave a Marte hoje, os riscos seriam muito menores do que os riscos das três caravelas que chegaram à América com o Colombo. Porque nós não mandamos, a Espanha e Portugal não mandaram para o oceano robôs, não mandaram sondas, não mandaram nada, mandaram os homens. E essa aventura, que não é de ocupação, como dizia Hegel, a América do Norte foi ocupada, a América Latina foi conquistada. Essa conquista é realmente a maior aventura do homem na história, a meu ver. primeiro, a segunda reflexão que eu quero fazer é o seguinte, é que a América Latina sempre foi dividida. Primeiro, nós herdamos a rivalidade entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Trouxemos essa rivalidade para cá. E essa rivalidade se expressa muito na história dos dois países do Sul, quer dizer, do Brasil e da Argentina, que nós temos tido, são 500 anos de rivalidade e de alianças, uma coisa sucedendo a outra no tempo, de acordo com as circunstâncias. Mas, com isso, eu vou, então, a partir dessa história da América Latina, tentar pensar um pouco, ou tentar dizer um pouco sobre a crise. Eu sou da teoria de que a crise é inerente à história do homem. O homem vive em crise desde que ele começou a viver em sociedade. A sociedade, as comunidades políticas, nasceram e se desenvolvem dentro da crise. O que ocorre é que as crises, às vezes, elas se exacerbam. Se exacerbam quando há tirania, quando há anarquia, ou pior do que isso, quando há conformismo nas sociedades. Quando nós temos o conformismo, como é o conformismo do fascismo, é uma crise pior ainda do que a da anarquia. Bom, então, a crise sendo permanente, o que nós temos que fazer é tentar administrar a crise. Isso é uma missão da política. A política, ela nasceu para administrar os conflitos. E, nesse seu desenvolvimento, criou-se o Estado, que é a mais inteligente criação do homem na história. Então, o Estado existe e o Estado é, como lembrou aqui o professor Carlos Dessa e que Hegel disse isso, em certo momento, o Estado é toda a sociedade, é toda a comunidade que ele representa e que ele deve encarnar. Bom, eu vejo essa crise contemporânea como uma crise de Estado. é que o Estado está em crise e há muito tempo, eu diria que essa crise começa, ela vem desde a Revolução Francesa, que não teve prosseguimento, foi uma revolução que se interrompeu, como nós sabemos, com a reação termidoriana, e nós não avançamos naqueles postulados fundamentais da Revolução Francesa. Por isso mesmo é que, até hoje, a direita abomina a Revolução Francesa. Como disse o Herm, Ernst Herm, em 1934, a pior coisa que aconteceu ao homem foi a Revolução Francesa. Os nazistas tinham razão para pensar assim. Então, nós estamos com a crise de Estado. Essa crise de Estado é, sobretudo, uma crise de falta de estadistas. Nunca um mundo esteve tão pobre de homens de Estado que hoje. Há várias explicações para isso. Dizia o Burkhardt que o Estado, no renascimento, foi uma obra de arte, porque correspondia ao Zeitgeist, do tempo, que era a arte. Nós hoje, o Zeitgeist, no nosso tempo, é a economia. Então, hoje, o Estado é administrado por pessoas que pensam que o Estado deve ser eficiente, deve ser um grande administrador, deve ser gerente, deve ser isso, deve ser aquilo. E pior do que isso, é que o Estado deve ajudar a que haja a plena liberdade de iniciativa econômica. Quer dizer, o Estado passou a ser, e numa dimensão muito maior, o gendarme. O gendarme que permite que as sociedades mercantis se desenvolvam e que o capital financeiro tenha plena liberdade de expansão e de domínio sobre o sistema político. Bom, no caso do Estado com esta situação, nós chegamos à situação da América Latina e os Estados da América Latina. Eu acho que nós temos, como dizia Perón, diz Perón em 1945, e ainda hoje o embaixador lembrava isso, ele disse em 1945 uma coisa muito importante, dizia, o século XXI nos encontrará unidos ou dominados. Nós não estamos unidos e, graças a Deus, ainda não estamos de todo dominados. Por isso é que a nossa missão hoje, a missão da nossa, da minha geração já não, mas da geração que está aí surgindo, é de conseguir essa unidade latino-americana e o primeiro instrumento para isso é o Mercosul. Não há dúvida nenhuma. Mas é preciso também entender que, como a crise do mundo é uma crise política e a situação, e a política é fundamentalmente cultura, eu parto do princípio de que a unidade latino-americana deverá ser cultural, antes de tudo. Nós só poderíamos ter uma unidade econômica quando tivermos realmente uma unidade cultural. E essa é uma grande falha da nossa ação nesse sentido, porque a unidade latino-americana hoje é uma coisa circunscrita aos intelectuais, aos políticos, aos grandes empreendedores. Não é uma questão ainda do povo. É preciso que o povo aceite essa ideia e ele só aceitará quando nós tivermos intercâmbios culturais fortes. Ainda hoje o professor Gardessa dizia isso. Quando nós tivemos os cantadores de milonga em todas as nossas praças, quando nós tivemos o tango em todas as nossas casas noturnas e vice-versa, quando nós tivemos também lá com os forrós nossos, em pleno Buenos Aires, competindo com o tango. É verdade que nós precisamos fazer isso, porque sem isso nós não iremos muito adiante. Eu queria lembrar aqui que uma das coisas difíceis do nosso tempo é a busca do equilíbrio político, o equilíbrio dos estadistas. Está faltando aos estadistas, aquele sentido de equilíbrio que um estadista africano, Nyerere, expressou muito bem. O poder é como o ovo na palma da mão. Se nós apertamos, ele quebra, estoura. Se nós abrimos a mão, ele cai e quebra. Eu acho que, por exemplo, o problema da crise europeia hoje, nós estamos claros, nós estamos numa situação curiosa, que o professor Carlos Lessa falou, e que é uma situação curiosa. Nós temos uma comunidade europeia e temos uma moeda sobre a qual não há nenhum senhorio nacional. Essa moeda está entregue ao Banco Central Europeu, que não está sob o controle político de nenhum Estado e não está sob o controle político também na União Europeia. Na verdade, não está. Tanto assim que há poucos dias houve uma coisa curiosa, que o Durões Barroso foi reclamado o Mário Draghi, disse, olha, o que vocês fizeram com o trilhão de dólares, o trilhão de euros que lhes foi entregue? E o Mário Draghi gaguejou, não teve explicação. Por quê? Porque esse dinheiro foi entregue a 1% ao Banco Central Europeu, emitido, e emitido, evidentemente, a moeda falsa, porque foi emitida sem lastro, emitidos a 1% ao ano. E o Banco Central está emprestando aos Estados, em dificuldade, a 8% até 9%. Então, realmente, é uma situação muito interessante. Como é que você resolve uma crise dessa natureza entregando a moeda que podia resolver o problema, entregando-a a banqueiros privados? E todos nós sabemos que o Banco Central, que o Mário Draghi, como também Mário Monte, que está como primeiro-ministro da Itália, o Papademos, que ainda está na Grécia, são funcionários do Goldman Sachs. Quer dizer, então, a soberania da Europa está entregue a um banco americano chamado Goldman Sachs. Porque quem tem a moeda tem a soberania. A moeda é a maior expressão de soberania. E, evidentemente, que essa crise política hoje conduz também a uma desmoralização da moeda. A moeda está erodindo. Porque a moeda é uma questão de fé. A moeda, ela tem o valor, ela tem a credibilidade e quem a emite. E nós estamos hoje numa situação que, se fosse possível morder as moedas que estão em circulação a partir do dólar, que é uma mentira, que é uma ficção, a partir do dólar, se nós pudéssemos morder a moeda, como os mercadores medievais faziam para ver se a moeda era legítima, nós vamos encontrar mais chumbo do que prata, evidentemente. Então, eu queria já encerrar a minha conversa, porque não sobrou nada para mim. O professor Carlos Lessa e o embaixador Samuel Pedro Guimarães me deixaram aqui sem voz, caçaram a minha voz, disseram tudo o que eu gostaria de dizer. Mas, enfim, eu queria apenas lembrar que eu tinha anotado uma coisa que me parecia importante. É o problema da nossa unidade. Essa unidade nossa, como todos nós sabemos, os americanos tentaram fazer uma união para a unidade americana já no fim do século XIX. E, evidentemente, que era uma unidade que, depois, mais tarde, foi definida já no século XX, por Arévalo, como a fábula do tubarão e das sardinhas. Você não pode fazer uma associação entre a sardinha e o tubarão, evidentemente. Então, nós temos que pensar isso e saber o seguinte, que nós temos que pensar em uma unidade, primeiramente, sul-americana. Sul-americana. Porque aquilo que dizia o Brodel ia certo, a história é, antes de tudo, geografia. Nós temos que atender a nossa geografia, a nossa continuidade aqui. Então, essa unidade sul-americana tem que se fazer esquecendo-se que há uma OEA, esquecendo-se que houve uma união pan-americana. Nós temos que esquecer disso. Isso já não existe mais, é coisa passada e vamos tratar de fazer a nossa unidade aqui. E que, com aquela consciência que não pode nos faltar nunca, que, primeiro, aquela da advertência do Perón, temos que nos unir aqui na América Latina. E para não nos unir na América Latina, nós temos o Brasil, tem a obrigação de ser o país mais tolerante, o país mais condescendente, o país até mesmo que aceite mais desaforos. É, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Tem que aceitar esses desaforos, porque nós somos, nós sabemos o seguinte, o poderoso é aquele sujeito que tem o direito de parecer fraco. O fraco não tem esse direito. O fraco não tem o direito nem de parecer poderoso, mas ele tem até o direito de parecer poderoso, ele pode até arrogar poder, mas o forte, o realmente forte, não pode fazer isso. E esse é um grande erro dos Estados Unidos, porque foi um país forte que sempre se rogou o direito de ser o mais forte e de impor a sua política ao mundo. Nós não podemos fazer isso, nunca. Nós temos que ser o que nós somos, não deixar de ser isso. E eu tenho certeza, isso eu falo com muita convicção, de que o nosso país será muito importante, já é muito importante e será muito mais importante no futuro, sobretudo porque ele guarda certas coisas que a nossa etnia trouxe com a sua multiplicidade, com a sua miscigenação fabulosa, que é a falta de arrogância. É certo que, desculpem, em nosso país nós temos um Estado que ainda pensa que tem hegemonia sobre o nosso país, mas nós não podemos ter essa visão paulista do universo. Nós temos que ter, provavelmente, até desculpem que eu puxo a brasa para a minha sardinha, mas uma visão mineira do processo, quer dizer, uma visão mais modesta do processo. E gaúcha também, evidentemente. Não, mas dizem que aqui no Brasil é o seguinte, que o baiano faz discurso, o gaúcho briga e o mineiro manda. Dá para saber se é bem verdade isso, mas há pelo menos essa visão folclórica. E eu peço a todos os senhores que me perdoem o Tati Mitati, porque eu fiquei sem discurso. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.